Olá a todos, nesse tutorial aprenderemos a configurar e utilizar o software XMouseButtonControl. O XMouseButtonControl, para quem não conhece, é um programinha bem leve que permite ao usuário atribuir novas funções a cada botão do mouse, por exemplo, copiar, colar arquivos, iniciar algum programa, encerrar programas ou janelas, simular comandos do teclado e assim por diante. A sua instalação é bem simples, não tem nada de especial, então vamos aprender a utilizá-lo. Então essa daqui é a sua interface principal. Do lado esquerdo nós temos os perfis e do lado direito temos os botões do mouse e seus respectivos menus suspensos, onde você pode atribuir uma função para cada botão do mouse. Quando você instala o XMouseButton, ele já cria esse perfil chamado de padrão. Esse perfil ele vale para o sistema como um todo e já vem habilitado. Então aqui como vocês podem ver, eu atribuí a função de clique duplo do mouse para o botão 5, que no caso do meu mouse, fica logo ao lado do botão esquerdo principal. O meu mouse, para quem quiser saber, é o da Logitech modelo G300, que é esse que aparece na foto. Ele tem ao todo 9 botões, então com essa modificação, eu consigo acessar, por exemplo, um programa ou uma pasta com apenas um clique do mouse, ao invés de dois. Isso economiza tempo e aumenta a vida útil do clique do mouse. Mas claro que isso aqui é apenas um exemplo básico do que esse programa é capaz de fazer. Eu poderia entrar em detalhes sobre cada menu e cada opção aqui dentro, só que isso tomaria muito tempo do vídeo. Então eu vou explicar como ele funciona na prática, dando exemplos práticos. Aqui no meu Windows eu tenho um software instalado chamado Audacity. O Audacity, para quem não conhece, é um software de edição de áudio. Então em muitos tutoriais onde eu gravo utilizando scripts prontos, eu utilizo para fazer as gravações. E nisso se faz necessário realizar cortes constantemente em várias partes do áudio, onde eu cometo erros ou onde tem uma pausa muito prolongada, o que me obriga a ficar apertando delete toda hora no teclado. Ou seja, eu seleciono a parte que desejo deletar, por exemplo, essa parte aqui onde há uma pausa muito prolongada, tiro a mão do mouse e aperto delete, ou delete como quiser chamar. Pode parecer algo bobo, né? Mas quando você tem um áudio muito grande, isso se torna um processo cansativo. Daí num belo dia eu pensei, seria mais prático se eu atribuísse um comando delete ao botão 4 do meu mouse, que fica logo ao lado do botão esquerdo. E com isso eu conseguiria agilizar o processo de edição do áudio ainda mais. Então como que eu faria isso na prática? Primeiramente, eu iria abrir o programa Audacity. Com ele aberto, eu volto na janela do X Mouse Button Control, clico em adicionar, daí aqui ele me lista o nome dos processos em execução no momento. Então aqui já aparece para mim o processo do Audacity. Então eu seleciono o mesmo aqui na lista, dou uma descrição para identificá-lo, que pode ser o próprio nome do software, daí em seguida eu clico em OK. Caso o processo não aparecesse aqui na lista, ou fosse referente a um programa que não se encontrasse em execução no momento, bastaria eu clicar nesse botão, e selecionar manualmente o processo do programa desejado, por exemplo, o CCleaner, cujo processo é esse daqui. Então seleciono o mesmo, e clico em OK. Feito isso, eu estou criando um perfil para o Audacity, ou seja, todas as atribuições que eu fizer para os botões do mouse, só entrarão em vigor quando o Audacity estiver aberto. Então com o seu perfil selecionado, eu abro o menu suspenso do botão do mouse de número 4, seleciono a opção de simular teclas, daí aqui repare que ele já te passa uma lista de botões do teclado que você poderia simular. Então eu selecionaria o comando Delete, copiaria o mesmo, e colaria aqui dentro desse campo vazio. Daí ele fica dessa forma, DEL entre chaves duplas. Não esquecendo de apagar os espaços vazios, tanto antes quanto depois, tá bom? Fazendo isso, eu clico em OK, e clico em Aplicar, para aplicar as mudanças. Agora eu irei fechar o Audacity, e vou abri-lo novamente, importando um projeto dentro dele, para vocês verem a ferramenta em execução na prática. Então como vocês podem ver, eu estou com o áudio aberto aqui no Audacity, na qual ele possui um espaço vazio muito grande. Então vamos supor que eu queira deletar esse espaço vazio. Bastaria eu selecioná-lo com o mouse, e ao invés de ter que apertar manualmente o botão Delete, bastaria eu apertar o botão 4 do mouse. Daí repare o que acontece. Automaticamente o espaço é deletado, pois é como se eu estivesse apertando a tecla Delete no teclado, entenderam? Mas se eu selecionasse um arquivo do Windows Explorer, e apertasse o mesmo botão do mouse, nada iria acontecer, pois a tecla simulada se aplica apenas ao perfil criado do Audacity. Então é assim que funciona. Lógico que aqui eu dei apenas um exemplo bem simples, para mostrar para vocês na prática como funciona o Xmouse Button. Como vocês podem ver aqui dentro de cada menu suspenso, existe uma infinidade de comandos prontos que você pode atribuir a um botão do mouse. Por exemplo, abrir o navegador da web, abrir o Windows Explorer, simular o comando Alt Tab para alternar entre as janelas abertas, o comando copiar, o comando colar, e assim por diante. Evidentemente não irei me adentrar em cada um, para não tornar o vídeo extremamente grande, mais do que já vai ser, né? Mas vamos supor que o botão esquerdo principal do seu mouse, por algum motivo quebrou, e não clica mais. Mas você tem outros botões disponíveis no seu mouse, que você poderia usar. Então você pode atribuir a função de clique esquerdo, a qualquer um deles. Por exemplo, o botão 5 do meu mouse, ou o botão 4. Daí um dos dois passaria a exercer a função de clique esquerdo do mouse. Por isso que é muito importante você ter um mouse Gamer, né? Que é um mouse com muitos botões, pois você consegue atribuir uma função diferente para cada um, ou utilizar um segundo botão, no lugar de um que já quebrou. Eu costumo abrir muito o gerenciador de tarefas do Windows, só que aqui dentro desse menu suspenso, você não tem essa opção direta para abri-lo. Então nesse caso, como eu faria para executá-lo? Com apenas um clique do mouse. Eu viria mais uma vez aqui em simular teclas, e aqui dentro, eu simularia o comando para abrir o gerenciador. que por padrão é o comando Ctrl Shift Esc. Mas eu não posso chegar aqui dentro e escrever o nome dos botões diretamente. Eu tenho que colocá-los entre chaves. Então eu escreveria os mesmos dessa forma. Lembrando de apagar os espaços em branco para não dar erro no programa. Então eu vou salvar aqui as alterações. E agora repare o que acontece se eu pressionar o botão 4 do mouse. Automaticamente o gerenciador de tarefas se executa na minha área de trabalho. Isso em qualquer interface, seja na área de trabalho, dentro do Windows Explorer, dentro de um navegador, certo? Evidentemente eu posso simular também outros comandos de teclas combinadas. Ou posso simular também várias teclas diferentes sendo pressionadas. Como se eu estivesse digitando um pequeno texto, por exemplo. Uma combinação de teclas bastante popular é o Ctrl C e o Ctrl V, que servem respectivamente para copiar e colar um determinado arquivo ou texto selecionado. Então eu posso atribuir esse comando a um botão do mouse. Daí para fazer isso, eu escreveria o comando dessa forma. Ctrl entre chaves, seguido da letra C e em seguida Ctrl entre chaves, mais uma vez, seguido da letra V. Então Ctrl eu coloco entre chaves e a letra C e V na parte externa. Sempre apagando os espaços. Eu vou salvar aqui mais uma vez. Então fazendo isso, ao selecionar, por exemplo, essa imagem e apertar o botão 4 do mouse, essa imagem automaticamente é copiada e colada aqui dentro instantaneamente. Certo? E se eu quisesse que o botão 4 do mouse escrevesse um pequeno texto para mim em um determinado campo? Para isso, nós utilizaríamos esse comando aqui embaixo chamado press, que serve para simular o pressionamento de teclas. Então como exemplo, vamos supor que eu queira que o Windows escreva automaticamente para mim a frase muito obrigado por assistir o vídeo. Então para isso, bastaria eu copiar e colar aqui dentro o comando press. Logo em seguida, após ele, eu escreveria esse texto que eu acabei de mencionar. Muito obrigado por assistir o vídeo. Daí salvando as alterações mais uma vez, observe o que acontece. Eu vou abrir aqui o bloco de notas e dentro dele eu vou pressionar o botão 4. Automaticamente, ele escreve o texto aqui dentro que eu usei como exemplo. Tecla por tecla. Como se eu estivesse digitando manualmente, entendeu? Então é assim que funciona. Um outro conceito do XMouseButton que eu preciso ensinar para vocês é o conceito de camadas ou layers em inglês. Em cada perfil criado, você tem acesso a duas camadas, mas naturalmente você pode inserir mais camadas clicando aqui em configurações e inserindo o número personalizado dentro desse campo. O limite máximo do programa são 10 layers ou 10 camadas. Eu vou deixar duas mesmo só como exemplo, tá bom? Então as layers ou camadas elas servem para que o usuário possa atribuir diferentes comandos ao mesmo botão do mouse dentro de um único perfil. Por exemplo, vamos supor que no Windows Explorer eu queira atribuir o botão 4 do meu mouse a função de deletar um arquivo ou pasta selecionado, mas eu também quero atribuir a esse botão a função de copiar. Então como que eu faria para atribuir ambos esses comandos a um único botão do mouse? Primeiramente eu criaria um novo perfil para o processo do Windows Explorer, da mesma forma como eu ensinei com o processo do Audacity. Com esse perfil selecionado, eu abriria a opção de simular teclas dentro do botão 4 do mouse e aqui dentro eu atribuiria o comando delete que eu já ensinei a fazê-lo. Logo em seguida na camada de número 2 eu mais uma vez abriria o menu suspenso do botão 4 do mouse só que dessa vez eu escolheria a opção de copiar ou seja, dar um CTRL C já tem ela aqui pronta então é só selecioná-la e já era. Feito isso eu clicaria em aplicar. Só que aí a gente tem um problema, né? Como eu vou alternar entre uma camada e outra? Você poderia fazer isso vindo até aqui nas opções do X Mouse Button clicando com o botão direito do mouse em cima do seu ícone aqui na área de notificações navegando até camadas e selecionando manualmente uma das duas camadas ou mais de uma caso você configurasse mais de duas ou eu poderia escolher um outro botão do mouse por exemplo o botão do scroll para alternar entre as camadas e é exatamente isso que eu vou fazer. Então na camada de número 1 eu venho aqui dentro do menu suspenso do botão do meio que é o botão do scroll e seleciono a opção camada próxima em seguida eu clico em aplicar para salvar as alterações. agora observe aqui dentro do Windows Explorer eu já estou com essa pasta de exemplo aberta então veja o que acontece se eu selecionar essa imagem e apertar o botão 4 do mouse ela simplesmente será deletada mas se eu pressionar o botão do scroll do mouse selecionar essa outra imagem e apertar o botão 4 novamente ela não será deletada ela será simplesmente copiada então se eu der um control V aqui dentro da pasta uma cópia dessa imagem será criada então é basicamente assim que controlamos múltiplas camadas de forma rápida e prática com o mouse naturalmente você pode atribuir também um comando do teclado para revezar entre as camadas é só você voltar nas configurações do programa daí aqui em teclas de atalho você marca essa caixa e atribui um comando para ativar cada camada de forma individual por exemplo eu posso atribuir o comando control C cedilha para ativar a camada de número 1 e o comando control mais til o acento til para ativar a camada de número 2 para você saber qual camada que está ativada é só observar o ícone do X mouse button aqui na central de notificações que ele exibe o número da camada ativada número 2, 3, 4, 5 a que não contiver nenhum número é a camada de número 1 então é assim galera que trabalhamos com o software X mouse button control é lógico que o que eu fiz aqui foi ensinar de forma prática como utilizá-lo sem me adentrar em configurações muito avançadas pois como podemos ver ele possui muitas opções para configurar mas sinceramente eu não recomendo alterar nada disso aqui tá bom? eu utilizo ele há anos e essas configurações padrões nunca me atrapalharam em nada caso você quiser fazer um backup de um perfil criado basta selecioná-lo na lista clicar sobre export e salvar o perfil no local desejado já para carregar esse perfil no programa é só clicar sobre import e selecionar o perfil salvo previamente já essas opções aqui save profile e load profile elas servem basicamente para a mesma coisa só que elas exportam e importam vários perfis criados de uma só vez todos ficam salvos em um único arquivo eu geralmente exporto um perfil de forma individual mas isso fica a seu critério vocês irão ouvir falar muito desse programa quando forem pesquisar sobre macros para jogos tipo Tibia Free Fire eu mesmo tenho um perfil antigo aqui chamado Game que eu criei lá por volta de 2016 quando jogava Warface da Level Up eu vou mostrar ele aqui para vocês então aqui basicamente você configurava ele para repetir o clique do mouse umas 6 vezes enquanto o botão esquerdo do mouse era mantido pressionado daí você inseria aqui um pequeno delay entre uma repetição e outra na prática esse macro ele servia para basicamente diminuir o recoil de algumas armas do jogo e também ficava simulando um clique repetido do mouse então ele era muito útil quando você utilizava armamento semiautomático no jogo por exemplo a Usas a Beretta M9 e assim por diante mas na época eu só usava esse macro naquelas missões contra bots eu nunca usei no modo Deathmatch que aí já é covardia e também você corre o risco de levar a ban aí depois eu também parei de usar o macro completamente então da mesma forma você tem macros para Free Fire e esses joguinhos que estão na moda hoje em dia que eu nem sei o nome na verdade mas enfim galera tudo isso que eu passei para vocês aqui foram só exemplos tá bom existe uma infinidade de uso o que você pode fazer com o X Mouse Button Control isso vai depender muito das necessidades de cada usuário e do que você quer fazer com o seu mouse aqui o céu é o limite tá bom de qualquer forma espero que vocês tenham aprendido algo com esse tutorial caso gostaram deixe o seu like e se inscreva no canal para me dar uma força beleza um grande abraço a todos e se inscreva no canal e aí e aí Obrigado.